Olha, o mercado brasileiro agora ainda está na colheita gaúcha, tem ainda muito trigo para colher no Rio Grande do Sul. Torcemos que o produtor consiga colher todo esse trigo que está no campo, não tenha muita chuva sobre ele, porque agora o trigo receber chuva perde qualidade. Trigo do Paraná tem pouco para colher, a maior parte já colhido. E mercado muito lento do trigo, aqui no mercado paranaense até pagando melhor que o mercado gaúcho nesse momento. Porto, hoje alguns locais do Paraná acima de R$ 80,00 a saca, outros abaixo. O mercado gaúcho de R$ 1.450,00 a 1.500,00 a tonelada do trigo pão. E algum trigo, desses trigos aí que tem baixa qualidade, o chuvado que vai para a ração. O pessoal falando na faixa R$ 1.200,00 aí no Porto para exportação. Devendo sair algum trigo para exportação aí do Rio Grande principalmente, porque muito trigo recebeu chuva, né? E daí não vai para moinho e tem a alternativa a sair na exportação, né? Porque ele ainda vale um pouco mais do que o milho, né? Tá. Voltando então para a soja e milho. Então, eu estou dizendo para vocês que a Stonex elevou a safra de soja para 166,2 milhões de toneladas. E o milho safrinha para 101,5 milhões de toneladas. Esses números você confere agora lá no clube, saíram agora e entra no forno. Por isso que a gente sempre diz, né? Seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, saiba antes, lá no clube. Seja assinante do clube. Olha o telefone para você entrar. 19 9 98 13 29 15. Então, você tem as informações hard news redigidas por quem entende do negócio, que é o Giovanni Lorenzon. E também você tem informações do assessor de investimentos para você ver os preços e falar se está bom para travar ou não, né? Além disso, ainda tem a ferramenta em 9 PAB para você jogar tudo ali. Ou seja, um esforço nosso, né? Para que você seja o produtor rural mais bem informado.